Batalha do Tóico, o que vocês querem ver? SORQUE! Isso é roda cultural, porra! Batalha do Tóico, o que vocês querem ver? SORQUE! Aí meu mano, na moral Cê sabe que Emi Sutton chega na sessão instrumental Sabe por quê? A minha rima é discreta Meu talento brilha muito mais que eu sou careca Aí Ronaldo brilha muito no Corinthians Bagulha de imporente, meu parceiro então domina Aí parceiro, olha só, meu aliado Você foi passar de LED, na verdade o LED ficou se afinado Cê fala de brilha muito no Corinthians Pega o som, você é igual pônico na band Não é, mas já foi não Cê sabe meu mano, agora eu chego pra assimilar Cê sabe que Emi Sutton chega na tesada só pra te alasar E eu sou igual o Silvio Santo Maoi, maoi, eu era bom do som, mas E você que nunca foi Você me importa, se metacol de parte de frente Eu tenho a contra-pomponha Cê fala que eu nunca foi bom Na moral, não se metal E você não vê o futuro só porque tem a bola de cristal Sabe o que eu vou te explicar? Agora pra assimilar Cê sabe que Emi Sutton chega no freestyle só pra te abraçar Eu não tenho só uma bola de cristal Pra sua irmã oferecer a tua bola e também um piripau E aí, aí Tá de bobeira, ela tinha o pandeirão E foi capoeira a noite inteira E aí E aí E aí E aí Falou de capoeira Meus parceiros são na bezaia Bagulho é diferente, tipo o Sila Malavonha Estende de biquini na praia Rebolando o bumbum da capoeira Com a mão do rabo de arraia E aí E aí E aí Ó É tipo assim ó Tipo assim ó Esse é meu monazinho, tá ligado? Cachacota Mas se for capoeira na sua roda Cê pede momentar a roda Cê sabe meu monazinho Que agora O meu verso não é comum Se for na sua roda Sempre cabe mais um Ah Eu brito o cu chapãe No seu cu sempre cabe mais um Igual o coração de mãe Ué meu monazinho Isso é referência Se tu quer tá com o Eldinho Tem que manter a cadência Aí Na moral Deixa eu te falar Agora no freestyle mano Deixa eu te falar Sabe por quê? Aí Na moral Eu falo Eu vou gastando Se sua mãe fosse homem Sem mamar Até o seu corpo Não pode falar de genitora Coré parceiro Olha minha rima Que filha voadora Qual coisa é diferente Eu não vou mentir Vou de namorador Igual o Bruce Lee Aí Da moral Fala pra aqui Sabe mano Que é um rapaz Tipo assim Mano na rima Eu sou doutor Você luta capoeira E depois luta esco Não já é Mas então você que manda depois E você luta jiu-jitsu Botou mão na boca E a roupa todo o seu identifício Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Que sabe meu monazinho Eu falo pra tu Você luta jiu-jitsu E no home Você dá chave de cu Só que você fala Eu falo pra tu Só sabe meu nome Agora eu chego E te mato Eu falo pra tu Você luta isso E você se toca E você dá chave de trivial O que é que é o valente da batalha? O que é que é o valente da batalha? Que não podia falar de quê? Não podia falar de Maranã? Eu falei não hein rapaz Desclassificado Porque eu falei da mãe do amigo Independente Chaldinho classificado pra próxima fase Falou da mãe